Oh Deus, me sondas Conheces-me Mesmo quando falho Eu sempre me amas Estás presente A me cercar Em todo o tempo Em todo o tempo Eu sempre me amas Eu sempre me amas Mostre o bem diante da luz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Aleluia Aleluia Tu és meu guia Teu protetor Diga Tua mão me firma Tua mão me firma Eu sempre me amas Eu sempre me amas Proste o bem Proste o bem diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte 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 já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar O véu rasgou, o caminho abriu Tudo consumado está O véu rasgou, o caminho abriu, Senhor Tudo consumado está O véu rasgou, o caminho abriu O véu rasgou O véu rasgou, o caminho abriu O véu rasgou, o caminho abriu O véu rasgou, o caminho abriu O véu rasgou, o caminho abriu